Vamos falar então do abraço, gente. O abraço é uma demonstração de afeto, de amizade, de carinho. E esse simples gesto é tão importante, gente, que ganhou até uma data especial. Hoje, 22 de maio, é o dia do abraço. Mas o que muita gente não sabe é que quando ele é dado com carinho e carregado de coisas boas, o abraço faz um bem danado para a saúde. Sabe aquele abraço apertado, sincero e cheio de afeto entre duas pessoas? Pois os cientistas descobriram que além da sensação de bem-estar e satisfação, existem uma infinidade de benefícios para a saúde. Sério? É sério! Abraçar é uma terapia e dá esfortes. O abraço passa segurança, ele passa conforto. Dá um susto numa criança, quem que ela vai abraçar? Quem dá conforto para ela, quem dá segurança? Segundo estudos, os benefícios de um abraço gostoso só virão quando abraçamos alguém de quem gostamos, em quem confiamos. Tem um hormônio chamado serotonina, que é o hormônio do prazer, que é muito difícil a gente conseguir, principalmente pessoas depressivas. Durante um abraço, há liberação automática de serotonina no nosso corpo. Então, a gente consegue serotonina numa academia, a gente consegue geralmente em esportes e remédios que passam esse hormônio para a gente. Um abraço grátis, sem dificuldade nenhuma de dar, eleva a nossa autoestima. E um gesto que transmite tanto carinho e apoio nas horas difíceis, em especial, nada mais justo do que dedicar um dia inteiro para ele. Dia 22 de maio foi eleito o Dia do Abraço, criado pelo australiano Juan Mann em 2004, que sugeriu distribuir abraços grátis. E deu tão certo que, para o lado de lá, os abraços se tornaram um evento. E se deu certo lá, em Arasatuba, o Dia do Abraço vai ser de quebrar a costela de tão apertado. O simples ato de abraçar demonstra carinho, segurança, principalmente. Demonstra que a pessoa que está recebendo o abraço não está sozinha. Por isso que os especialistas recomendam, recebam abraços, independentemente se são de pessoas conhecidas ou não. Consegui! Que abraço gostoso! Viu? Um abraço gostoso mesmo, com carinho. Muito bem! Você viu, né? Aqui, aqui atrás. Aí, abraço grátis. Ainda mais que é grátis, né, meu amor? Me diz uma coisa, quando você leu de longe ali, abraços grátis, você não pensou nem duas vezes? Nem duas vezes, é que ela estava na frente. Não, esperar passar a vez dela, né? Muito obrigada pelo seu abraço, viu? Gente, eu sempre sonhei, porque quando a gente abraça a pessoa, meio que você atravessa muralhas. Independente dessa pessoa, às vezes tem gente que é mais séria, né, e tudo mais. A gente tenta. Tem uma amiga minha aqui que me conhece, eu tento já. Eu sou muito séria. Tudo bom com a senhora? Tudo bem, mas só que não quero dar entrevista. Oh, meu Deus do céu, a senhora não pode. Mas, mas diga aqui pra mim uma coisa. Não posso! Vou ficar aqui na fila pra ver se eu consigo amanteigar esse coração. Vamos ver. Ela sorriu, ela sorriu. Mas, ela, ela disse pra eu passar outra hora. Muito obrigada por esse abraço. De nada, obrigada. Você fez o meu dia mais feliz. Muito obrigada, viu? De nada. Tchau. Tchau, tchau. Ela sempre foi tão brava. Ai, gente, eu acho que o abraço fez mais bem pra mim do que pra ela. Meu Deus do céu, pois não? Pois não. Pois não, sim, pois não. Posso te ajudar? Pode. Com quem que eu posso lhe ajudar? Um abraço. Ai! Esse abraço foi gostoso? Foi. Quem vai ser a primeira? Ai, Luda! A gente, para. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer junto? Três, dois, um. Olha. Oi! Sim. Mas nem triscou direito. Abraço de todo tipo. Faz aquele apertadão que a pessoa se sufoca. Tem aquele que dá só aquele tapinha de leve. Mas é isso. Abraço tá valendo. Abraço é isso. Gente, parece que eu nasci pra dar abraços. Tá pensando que funciona só lá no estrangeiro? Nada. Abraço aqui, arrasta tudo. Você piscou, olhou. Já tá levando um abraço. Maravilhoso. Eu gostei. Mãe, o que foi, Gustavo? Você tá triste? O que houve? Ah, não. Mas não fica triste, não. Vem cá que você também vai receber um abraço. Vem cá, vim. Tch, 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 tch.